Madonna se esbalda em festa com Pablo Vittar após show em Copacabana. Após o memorável show de Madonna em Copacabana, a Noite Carioca ganhou um toque especial com uma festa digna de estrelas. A rainha do pop compartilhou um vislumbre dessa celebração única em suas redes sociais, revelando momentos de diversão ao lado de ninguém menos que Pablo Vittar. O clima de comemoração tomou conta após o encerramento da épica The Celebration Tour, que cativou uma plateia de 1,6 milhões de pessoas. Entre os convidados ilustres destacaram-se Pablo Vittar, que também brilhou no palco em uma homenagem especial ao Brasil, e o renomado DJ Diplo, responsável por animar o público com seus sucessos brasileiros durante o show de abertura. Madonna compartilhou momentos marcantes da noite em suas redes sociais, revelando um vislumbre dos bastidores dessa festa inesquecível ao lado de Pablo Diplo e seus talentosos bailarinos. Em sua legenda, a diva expressou algumas lembranças do encerramento da minha turnê. O restante permanecerá eternamente em meu coração. Pablo Vittar, emocionada, declarou seu amor à cantora nos comentários da publicação. Te amo para sempre, mami, escreveu a artista em inglês, demonstrando a conexão especial entre eles. Este encontro único certamente deixou uma marca indelével na história da música e nos corações dos fãs ao redor do mundo. O que mais será que aconteceu nos bastidores dessa festa? Ainda não. O que mais será que aconteceu nos anos? O que mais será que aconteceu nos anos? Não. O que mais será que aconteceu nos anos? Obrigado.